Fala vlog, iniciando mais um vlog aqui do meu final de semana E sim, vai ter muito vlog esses últimos vídeos Então gente, eu sei que eu sumi, odeio usar óculos por causa disso, só reflexo Então gente, eu sei que eu sumi, eu dei uma desanimada pra ser bem sincera E sim, eu me desanimo muito rápido Fala galera, gente, eu acho que minha mãe tá bêbada aqui, a gente tá indo pro bufê Eu acho que ela tá bêbada, que ela bebeu alguma bebida, porque não é possível Gente, assim, parece que ela tá bêbada O que você tem a falar sobre isso? Ah, vai fechar o bico agora? Não, eu não vi o que eu fiz Então é isso galera E tá mó trânsito De verdade Aqui tá o convitinho, ó São Paulo Zona Leste Gente, a gente tá aqui na Moca E meu, tem cada apartamento Parece que eu tomo uma novela É que eu nunca vim aqui na Moca direito Não, eu já vim, só que eu não lembro, porque eu era pequena E agora? Mas tipo, caramba, e a gente tá perdido Então Vai mãe, não precisa ir o mapa Gente, olha esse batom, não sai por não, né? Não, tá Gente, essa passa Gente, agora chegou a pior parte, porque eu tô morrendo de medo Não, na tirolesa eu não tô com medo Mas daqui eu tô Já passei por tudo aquilo Ufa Ufa Olha que da hora ali o boy Gente, eu tô aqui em cima, eu tô um pouco tremendo de medo Mas tá suave Não, mas não tá suave Olha isso Meu Deus Eu vou descer ali Nossa Pergunta, 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 você tem que responder, hein? Pergunta, tem alguém feliz aí? Vai, 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 vai Eu também tô longe Esse aí passou, esse aí passou Esse aí passou Vai, vai, vai Vai, vai Vai ser alto agora Vai ser alto Vai ser muito alto Vai, vai Ai, cachorro Ai, cachorro Ai, cachorro Ai, cachorro É isso Depois da festa, olha que legal Essa galinha cheia de doce Menina, adoro M&M, tá bom, gente Ai, que preço A minha mãe também ganhou uma Tá toda feliz Eu também ganhei bala de goma, tá? Ó, bala de goma Tem tudo, gente E a festa dela foi da... E o meu meio... Meu Deus Uau Gente, eu tô feliz Meu pai comprou essas lentes aqui Que eu vou testar com vocês E veio esse kitzinho aqui Ele comprou do amigo dele E veio essa Sabe essas daqui, ó Tipo... Eu não sei como é que fala Olho de peixe Então, ele comprou Tem... Veio duas, ó Tem até no saquinho, gente Olha que bonitinho Vem esse daqui Que é pra prender E tem duas, gente Eu acho que as duas são do mesmo Só que uma Minha irmã falou que uma é pra Android E a outra é pra iPhone Eu acho que é essa que é pra iPhone Então eu vou testar com vocês E vamos lá, então Como eu tô segurando o celular com a mamãe Eu vou ter que parar aqui Beleza, eu vou filmar então Essa parte aqui da minha casa E vamos colocar agora Ai, pera Gente, calma Pera, deixa eu ver onde tá o negócio Eu acho que não é essa, hein Ai, socorro Isso eu tenho que colocar certo Aí Olha como ela já te feria Pera, não tá certo Eu acho que eu peguei a lente errada Só pode Olha o antes Olha depois Olha que da hora, mano Gente, olha na frontal Gente, eu tô toda acabada Que eu acabei de acordar, tá? Mas, ó Que da hora! Gente, eu amei Ó, pega tudo assim Gente, olha o que eu fiz no meu armário Na portinha assim Aqui eu coloquei as coisas que eu tenho que fazer Aqui tem o símbolo da Apple E aqui tem a pequenininha Eu coloquei com essas fitas mesmo E aí eu deixei um Fiz um desenho aqui E eu quero fazer mais Então eu vou pegar depois mais algumas fotos Então é isso Deixei só foto de infância Que é as únicas que eu tenho E olha essa fotinho aqui Como tá chovendo o Natal Eu já coloquei E olha como eu tô Uá Ai, eu era tão fofinha Tinha franjinha Vou colar mais Aí depois eu vou mostrar Agora a gente tá indo pra igreja Aliás, eu, né? Porque minha mãe só vai me levar ali no metrô Então é isso E lá vai ter um negócio Esqueci o nome É a primeira comunhão Da Letícia E eu vou filmar pra você Vai ser da hora O Doutor Deus E a dor do céu e da terra E entre os filhos E seu filho E nosso Senhor E foi a receita E o poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Pareceu sobre os bons e patos Foi o seu lugar E o seu lugar Cresceu onde são os morros Cresceu onde é o seu dia Subiu aos céus Saciado de Deus Que Deus trabalhou Com o que há de mim E os filhos e mortos Ele é o seu dia Santo A santa igreja católica Na comunhão dos santos Na missão dos pecados Na exceção da carne Na vida eterna Amém